A reportagem especial dessa semana é sobre os diretores que atuam em seus próprios filmes. Woody Allen, Clint Eastwood, Alfred Hitchcock, Charles Chaplin e muitos outros. Além de escrever roteiros e dirigir filmes, Woody Allen atua em seus longas. E quando o faz, costuma sempre conversar com a câmera. Uma das características marcantes do cineasta é justamente o fato dele participar de todas as etapas da produção, escrevendo, atuando e dirigindo. Exemplos não faltam. Dirigindo no Escuro, Dorminhoco, Manhattan, Scoop o Grande Furo, Trapaceiros, Todos Dizem Eu Te Amo e Noivo Neurótico Noiva Nervosa. Clint Eastwood costuma ser produtor, diretor e ator da maioria dos seus filmes. Ele já ganhou dois Oscars de melhor filme e diretor por Menina de Ouro em 2004 e por Os Imperdoáveis em 1992, além de ser indicado ao prêmio de melhor ator pelos dois filmes. Clint Eastwood também atuou em outros de seus filmes, como O Estranho Sem Nome, O Cavaleiro Solitário, As Pontes de Madison, Cowboys do Espaço e muitos outros. O mestre do suspense, Alfred Hitchcock, também aparece em vários de seus próprios filmes. Mas não podemos dizer que são atuações. Na verdade, eles simplesmente aparecem em determinados momentos da narrativa. Essas aparições ficaram bem famosas e o diretor resolveu transformá-las em atrações dos filmes. No entanto, preocupado em prender a atenção do público ao filme, Hitchcock passou a aparecer na maioria das vezes logo no início da história. O inesquecível Charles Chaplin atuou em todos os seus filmes. O criador do personagem Carlitos produziu longas que entraram para a história do cinema, todos tendo o próprio Chaplin como ator principal. Tom Hanks, Anthony Hopkins, Johnny Depp e George Clooney também já dirigiram filmes nos quais atuam. As curiosidades do mundo do cinema você confere aqui no Guia da Semana.